Música Meus queridos filhos, hoje mais uma vez desejo abençoá-los com grande amor materno e dar-lhes os meus conselhos, a fim de que como filhos obedientes, ouvindo a voz de sua mãe, possais ser conduzido pelo Espírito Santo pelas veredas da graça, da justiça, do amor, do perdão e da paz. Por isso, meus filhos, hoje venho dar-lhes as intenções na prática do beijamento da cruz do meu Divino Filho, conforme lhes pedi. As crianças deverão rezar cinco Avemarias em ato de desagravo e de reparação pelos pecados cometidos contra o meu Divino Filho Jesus e as ofensas dirigidas a mim. Que as crianças, através deste ato, me façam companhia e ao meu Filho e nos consolem. Já os adultos deverão fazer a mesma prática rezando os cinco Pai Nossos e aplicar a intenção pela conversão dos pecadores do mundo inteiro. Muito me alegraria se, após a Santa Missa, vocês fizessem o mesmo ato de devoção, beijando a cruz cinco vezes pela intenção da conversão e santificação do clero. Aos que fizerem esta prática, rezando pelos meus filhos prediletos, concederei uma graça especial todos os anos na festa da minha Imaculada Conceição. Insisto que deveis investir tempo para com as vossas crianças, para com a doutrinação das vossas crianças, para com o ensino do bem, do amor, da verdade, da caridade. Ensinem as vossas famílias a amar e educar as vossas crianças, fazendo delas parte, importante e indispensável, do seio familiar. Deem às crianças a consciência do céu, do bem e do mal, da verdade e da mentira, da virtude e do pecado. E assim, estas máximas, as acompanharão por toda a vida. E se derdes o meu divino Filho Jesus e a vossa Mãe Celeste às vossas crianças, eu estarei sempre perto dos vossos queridos filhos, dos vossos queridos sobrinhos e netos. Por isso, ensinai-as, ensinai-as o catecismo, faze-as se apaixonarem pela vida dos santos e pela vida de oração com os seus santos anjos da guarda. Conto com vocês, a fim de fazerem com que o reino do meu divino Filho Jesus se estenda sobre a terra. As crianças de hoje serão os homens e mulheres de amanhã. Sim, os ossos filhos serão os novos homens e mulheres da nova terra, do novo reino do meu divino Filho Jesus. Por isso, semeai agora, para colher depois. E semeai bem, semeai no coração do meu divino Filho Jesus. Deus, semeai no meu coração imaculado e no coração paternal de José, meu esposo. E semeai a graça, a virtude, o bem, o verdadeiro conhecimento no coração dos vossos filhos, das vossas crianças. E nos tempos certos, pela unção do Espírito Santo, essas sementes, estas plantações, darão grande fruto. Aos que quiserem, também podeis dar um sexto beijo aos pés do crucifixo da cruz do meu divino Filho, em honra à minha dor de Maria, de pé aos pés da cruz. Aos que assim o fizerem, prometo-lhes, dar-lhes grande contrição dos seus pecados e iluminar-lhes, a fim de que façam uma verdadeira e contrita confissão. Sei que muitos se preocupam que eu peça tantas devoções e orações vendo o crescimento do mal de um modo tão potente em vosso redor. Porém, meus filhos, eu vos digo que a oração, a boa leitura são como verdadeiros treinamentos para os soldados antes da guerra, antes da batalha. Sim, rezando, lendo, obedecendo as minhas mensagens, estudando a doutrina, eu vos preparo para a grande batalha. De fato, cada dia do ser humano sobre a terra é uma luta que culminará numa batalha, no término, ao final de sua vida, num triunfar de uma guerra. Porém, eu vos preparo para uma batalha, para uma guerra ainda maior que a vossa geração experimentará contra Satanás e contra o seu representante visível, o Anticristo. Por isso, meus filhos, apenas sejam obedientes, rezem, cultivem as vossas devoções e consagrem-se ao meu coração imaculado. E assim, tudo irá bem e a vossa mãe vos conduzirá em meio aos perigos, vos mantendo em paz. Eu, Maria, hoje, vos abençoo abundantemente, vos dou a graça e vos concedo a misericórdia do meu Senhor. Eu, Maria, que sou a vossa mãe, vos abençoo, meus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz, meus filhos. A paz. A paz, meus filhos. A paz. A paz, meus filhos. A paz.